Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Pois é, galera, o maior e melhor farm de cacos de Horizon Zero Dawn eu descobri hoje, graças a um maninho que mandou no meu e-mail, aliás, agradeço, né, você, muito obrigado, você que mandou lá no meu e-mail que está aqui na descrição, um vídeo de um brasileiro, inclusive, que mostrou isso e eu fiquei de cara com o negócio, eu não sabia que isso era possível e isso é possível fazer não só no remaster, né, o jogo remasterizado, tal, como que eu estou usando aqui, como também é possível fazer no jogo antigo, né, no original, lá de 2017. Então, caso você queira testar também, independente da versão, vai, porque funciona. Funciona. Galera, esse, eu não sei se é glitch, se não é, eu acho que é, entendeu? Até porque o jogo, ele fica respawnando um item o tempo todo para que você possa vendê-lo depois e isso de maneira infinita, mano, é loucura, mas funciona. O vídeo que eu vi é do maninho Big Boss, não conhecia o canal, um beijão para ele e o link eu vou deixar aqui no comentário, ou melhor, na descrição, para que vocês possam visitá-lo e conhecer o trabalho dele, se inscrever lá também, tá? Bom, esse vídeo, ele está sendo patrocinado pelos maninhos da Promotec. Então, antes da gente continuar, uma palavrinha sobre eles. Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotec Games tem a solução. Todos os dias, eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp e você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito e busque aqui, com a Promotec Games, o melhor precinho para investir na sua diversão de maneira consciente. Sobrando até, quem sabe, aí uma graninha para poder tomar um sorvete, levar a sogra para passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza. Conheça a Promotec e partiu economizar, fio. Então é isso, bora lá. Deixa eu mostrar para vocês. Galera, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar um vendedor. Não importa qual vendedor, tá? Isso pode ser feito em qualquer momento do jogo, seja no início ou você que já está avançado, beleza? Bom, chegando no vendedor, o que interessa para nós é virmos aqui, ó, armadilhas e poções. Aqui, você vai comprar tudo o que você puder. Como isso gasta recursos, né? Fica tranquilo que você não precisa fazer mais que uma vez, porque depois só vai duplicar isso de maneira infinita. Então, se possível, se você tiver os recursos e os cacos para isso, compre tudo. Quanto maior for a sua bolsa, mais itens vai caber e tal, ainda melhor. Beleza. Comprou tudo. Galera, olha que loucura. O que você vai fazer, mano? Simplesmente, você vai entrar no seu inventário, vai lá. Cadê eles? Cadê, cadê? Aqui, né? Armadilhas e poções. E você vai jogar tudo no chão, tá? Aperta ali o triângulo e joga tudo no chão, beleza? Ó, joga no chão. Todo mundo. Cara, é bizarro isso aqui, eu fiquei de cara. Jogou no chão, tá todo mundo ali, beleza? Ok, entra no mapa, sai do mapa para ele dar uma atualizada, vem para cá e pega esses itens de novo. Cara, que loucura. Pega os itens, todo mundo. Todo mundo que você derrubou. Beleza? Pegou os itens, o que você vai fazer? Você vai dropá-los no chão de novo. Detalhe, por algum motivo que eu não sei o porquê, quando você dropar ele agora, eles terão duplicado cada um, o jogo, né? Vai ter duplicado cada um desses itens. Olha lá, ó. Tô jogando no chão de novo, ó. Agora, pasmem. Olha isso. O jogo duplicou os itens que eu tinha pego. Mesma coisa. Pega os itens de novo. Vamos lá. Pega todo mundo. Vai chegar um momento que você não vai conseguir pegar todo mundo, porque vai lotar o seu inventário, não tem problema. Olha lá, já apareceu que tá cheio ali, ó. Né? Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Jogá-los de novo. Vai vendo. Note ali que agora eu tenho 2 de 6. Olha lá, 2 de 6, 2 de 6. Vou mandando. Jogou todo mundo? Olha lá, mano. Tá todo mundo aqui que eu joguei novo. E aqui duplicou de novo. E aí eu vou lá e pego de novo. Cara, e vocês já sabem, obviamente, onde eu quero chegar, onde eu vou chegar, né? Olha lá, ali já ficou lotado, ó. Depois é só você vender esses itens infinitamente, cara. Ó. Tô pegando. Tô pegando. Daqui a pouco ele já vai avisar que tá cheio de novo. Beleza. Vou pra cá. Olha lá. Eu não tinha 2 de 6. Agora eu tenho 4 de 6. E você vai fazendo isso sem fim, mano. Cara, eu nunca soube disso. Bizarro. Olha lá. Todo mundo aqui. E todo mundo aqui de novo. Aí o que você vai fazer? Mano, você vai pegando e vai vendendo. Ó, vamos lá. Vou pegar todo mundo que eu puder agora. E já vou vender. O importante é você ter pelo menos um de cada um pra você não precisar comprar de novo e gastar recurso, tá ligado? Aí você administra do jeito que você quiser, tá bom? Mas, ó. Beleza. Tem uma galera ali já. Eu vou vir aqui. Vou negociar. E vou vender todo mundo. Ó, vender vários. Ó os meus caquinhos ali aumentando. São poucos cacos de início? São. Mas é infinito. É infinito. Pode ser que você tenha algum método que seja muito melhor que esse. E se você tiver, comenta aí. Mas esse é bacana porque é fácil, rápido de fazer, né? E todo mundo pode fazer. Não necessariamente só quem tá no endgame ou mais avançado. Qualquer um, cara. Olha aí. Vou pegando aqui de novo as paradas. Eu achei isso aqui absurdo. Eu realmente achei isso aqui absurdo. Ó, tá cheio ali umas paradas ali já. Beleza. Venho pra cá. Mesmo esquema, mano. Solta. Soltou. Bizarro. Bizarro. Mas, cara, funciona. Funciona. Na minha opinião, é um dos melhores farms de cacos que existe disponível pra geral. Ah, mas tem um lá que você mata uns... Não, beleza. Mas aí o cara tem que tá mais forte. Talvez seja algo de endgame. O cara tem que, né, pra matar rápido. Colocar no easy e tal. Mano, aqui você só tem que comprar uma única vez alguns itens e ficar vendendo ele pra sempre. Bom, é isso. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez. Não sei se foi o maninho Big Boss que descobriu isso ou se ele pegou de outro lugar também. Mas como eu vi no vídeo dele, os créditos vai pra ele e conheça o canal dele que vai estar aqui na descrição, tá bom? Se funcionar no seu jogo, comenta aqui. Calil, testei na versão original do console e funcionou. Calil, testei na versão remaster do PC e funcionou. Ou não funcionou, sei lá. Tá bom? Eu quero saber. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Amém.